Na entrada das equipes, homenagem ao ídolo Fernandão, que faleceu em 7 de junho de 2014. Em campo, somente quatro titulares do título do Goianão há um mês. E o Goiás chegou primeiro com o Tales, finalizou mesmo tendo o Rafael Lucas em melhores condições. A defesa esmeraldina se atrapalha. No recuo de bola, Renan afasta mal e Renato Cajá acerta um belo chute. Um golaço no Serra Dourada, Bahia 1 a 0. Anderson Salles tentou acalmar a galera nessa cobrança de falta, chutindo travessão. Escanteio, linha de passe, mas Rafael Lucas não aproveitou. Intervalo e protestos, revolta da torcida. Na tribuna, a diretoria ouvia tudo. E a pressão aumentava. Danilo Pires quase fez o segundo para o time baiano. Rossi respondeu após sobra na grande área. Lançamento para Hernani Brocador. Anderson Salles falha, mas o atacante erra a cabeçada. John Clay cruza na área. Cassiano fica com a sobra. Chuta em cima do zagueiro. Outro bom cruzamento da direita. Rafael Lucas falhou na finalização. No contra-ataque, Regis é derrubado por Renan. Célio Amorim, de Santa Catarina, marcou o pênalti. Na cobrança, Thiago Ribeiro deslocando o goleiro Renan. Bahia 2, Goiás 0. Mesmo jogando aqui no estádio Serra Dourada, o Goiás não se encontrou e perdeu mais uma no campeonato brasileiro da série EB. E com o resultado, o time entrou na zona de rebaixamento. Após o jogo, o capitão Wendel pediu paciência para que o time possa conseguir reagir nas próximas rodadas. Sinceramente, o que eu não gostaria que fosse levantado é a falta de empenho. Vocês conseguem enxergar no meu ponto de vista a luta, o empenho, a dedicação, todo mundo correndo, dedicando. Infelizmente, a situação do futebol, quando o Ceará estava no nosso pé, tomamos os gols. Hoje, também, da mesma forma, a bola com a gente, a gente acabou tomando o gol. A primeira vez que a equipe adversária vai, eles acabam fazendo o gol. É triste, difícil, mas a gente tem que levantar a cabeça porque o Goiás é grande e essa equipe não merece passar pelo que ele está passando nesse momento. Renan, o Bahia aproveitou o nervosismo do Goiás? Sim, sim, a gente sabia que a equipe do Goiás é uma equipe que transita a bola muito rápida. Então, marcamos forte, num descuido ali de uma bola perdida ali, nós conseguimos fazer o primeiro gol. E no segundo tempo, ampliamos 2x0 e conseguimos o placar aqui hoje. Obrigado. Obrigado.